E aí galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boss Galera, estamos hoje aqui com Subnautica Esse jogo que aparece aqui depois de muitos pedidos de vocês ao canal Eu decidi então, por que não estar fazendo o início de gameplay aqui e ver o que vocês vão achar Se der bastante visualização e likes, essas coisas, a gente pode ser que faça uma série aqui no canal Eu ia achar bom, pelo menos ia ter um conteúdo certo todo dia Mas vai depender muito do feedback de vocês Se vocês gostarem, a gente faz mais conteúdo desse jogo Mas por enquanto, vamos só ver o início dele aqui no canal, vamos lá Vamos iniciar um novo jogo aqui, no modo sobrevivência Desembarque um perigoso planeta alienígena, colete recursos e gerencie sua fome e sede para sobreviver E vamos lá, só vamos Bom, eu estou ligado como é que funciona Subnautica, eu não sou tão leigo assim não, tá bom? Vocês também quando forem comentar, comentem para ajudar Não mandem comentários idiotas, até porque eu nunca joguei, tá bom? E quem for querer ajudar, beleza, show de bola Eu estou ligado que começa o jogo numa nave, a nave parece que deu problema A nave está caindo num planeta que aparentemente só tem água Eu vi a review do Core, então ficou um pouco mais fácil de entender aqui E a gente está escapando numa cápsula de sobrevivência da nave Ok Ih, rapaz, aí não, hein? Aí deu problema, aí deu problema, família Deu problema Porque de todo lugar vai essa placa bater Ela bateu logo na cabeça do nosso personagem Por que isso? Está pegando fogo, bicho Olha o eletro aí, ó Batidão, extintosão Apaga o fogo Show, e agora? Pressando F8 para reportar bugs e enviar feedback Entrando no modo emergência Excelente Você já passou por um minuto, um minuto, um minuto, um minuto Isso é considerado um resultado óptimo Esse PDA agora se rebotou no modo emergência Com um diretor, para manter você vivo em um mundo alieno Por favor, se referir ao DataBank para um advogado de sobrevivência detalhada Boa sorte Excelente Deixa eu ver mais o que temos aqui Temos inventário Aqui fala 1, 2, 3 aqui para trocar de armas A gente só tem um extintor por enquanto Temos inventário Eu consigo equipar coisas no meu personagem Certo? Isso Biogramas Que são coisas para se fazer Eu acredito que sim O que é isso? Gerenciador de sinais Cápsula de sobrevivência Muito bem Eu não faço ideia o que fazer dentro desse jogo Cara, então Vamos lá Deus me ajude nessa hora O que é isso? Rádio danificado Use a ferramenta de reparo Ferramenta de reparo, mano Ferramenta de reparo Ferramenta de reparo Ferramenta de reparo Metal reutilizável Silicone Aglomerado de sementes De algas Trepadeiras Preciso pegar esses E poder craftar Usar fabricador Ah, é aqui onde eu vou fazer os craftings Temos recursos Matérias básicos Olha, titânio aqui Vem aqui Coloca aí Ele faz uma parada de titânio Preciso de quatro para poder fazer um titânio Barra titânio Mais aqui Tem mais o que? Filho de cobre Tem umas paradas aí, né? Alimentos Comida, né? Água Filtrada E por aí vai Pessoal Equipamentos Cilindro padrão Pomba, cano Instintor Kit de primeiro socorro Nadadeiras Digitalizador Ferramenta de reparo Ah, ferramenta de reparo aqui Que eu preciso fazer o bag Nelson ali Tá, isso aqui é o que? Implementáveis Receito Ah, não sei nem o que é isso, cara Não faço nem ideia Vai a portada de veículos Tá, tá, tá Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Pode fechar Pode fechar O que é isso aqui? Abrir armazém Armazém Ah, eu tenho essas paradas aqui Sinalizador luminoso Ah, eu posso colocar pro meu inventário ali Água filtrada E temos barra de nutrientes Hum Acho que eu nem preciso pegar essas coisas, cara Né? Eu acho que eu nem preciso pegar essas coisas aqui Só tô acumulando no meu inventário E bora aí Tem mais alguma coisa pra se fazer aqui dentro? Fabricador de kit médico Ah, eu acho que esse negócio vai fabricando sozinho, será? Ah, deixa o kit médico aí conosco, né? Vai que vai A gente precisa Eu prometo, hein? Ah, tem como sair aqui A nossa nave aí, ó Toda acabada E aqui até onde a vista enxerga só água, cara Só água Parece aqui na Paraíba, mano Do mesmo jeito É só eu e Deus Agora e os peixinhos, né, cara? Bora lá Parece um Pokémon, cara Ficou louco Vamos ver o que tem aqui, mano Olha aí Tem uns peixes Uns peixe boi aqui Sei lá que bodega é essa Vamos lá falar com eles Será que são dóceis? Oh, hostios E aí, meu querido Deixa eu passar a mão Ele tá rindo de mim, mano Tá, eu acho que isso não é muito legal, não Tem um oxigênio ali, velho Tem 45 de oxigênio O que que é isso? Opa, dá pra coletar aí Eu vou pegando tudo, mano Tá, vamos pegando tudo aqui Eu não sei pra que que serve, velho Eu só tô pegando, mano Deixa esse peixinho E aí? Ué! Nova forma de descoberta Peguei o peixinho com a mão Ô, louco Peguei o peixinho com a mão Peguei o peixinho E pesquei, né? No caso Que que é isso? Tableta de coral Eu acho que tem como quebrar isso aí Pegar tubos de coral Esses gigantes Escutando os barulhos Oi? Oi? Que da hora, cara Tá, nosso oxigênio já tá acabando de novo Nosso oxigênio tá acabando novamente Vai ficar só nisso, né? Toda hora, velho Acho que eu tenho que fabricar alguma coisa aí Pra poder fazer a gente durar mais tempo O que que é isso ali, mano? Pedaços da nave Opa Pegar mais Uh! Dá pra coletar, cara Vai ter mais ali Vamos pegar Ué! Inventário cheio? Já? Mas já? Foi aqueles barulhos que eu peguei Será que dá pra entrar pela parte de baixo? Será que eu consigo criar alguma coisa? Já com isso que eu peguei Dá pra criar alimento Vamos criar alimento Aí, um peixe Alimentos curados O que que é isso? Ah, eu consigo fazer uma barra Um titânio Nice O que que é isso? Equipamentos Cilindro padrão de oxigênio Ah, queria nós Queria já Show Pega Ele não tá pegando, galera Eu juro que ele não tá pegando Eu juro que ele não tá pegando Eu juro pra vocês que ele não tá pegando Ah, eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho que tirar essas coisas Vamos aqui no armazém E vamos colocar tudo isso aqui Aí, cara É um por um aqui? Demora, hein? Demora, hein? Pra passar, hein? Ah, mano E tem um limite de coisa Não é infinito 30 de oxigênio Mistura de O2 Há comprimido respirável Tá, eu posso tirar e colocar novamente Tá, legal Tô curtindo Tô curtindo Tô curtindo Interessante Interessante Até agora tá interessante Legalzinho Vamos ver se eu consigo criar mais alguma coisa aqui O que que é isso? Cilindro Cilindro de alta capacidade Ah, eu consigo criar um melhor ainda, cara Minério de prata Titânio Show Eu preciso Eu peguei vários recursos daquele Peguei Peguei vários recursos daquele Que provavelmente não vai ter uma utilidade muito grande Né? E vamos procurar mais coisas aí, velho Vamos aprender aqui como é que faz Eu não faço ideia Não sei nem se estou fazendo as paradas certas, cara Gente, se for com educação Pode me passar dicas nos comentários Vai ser muito interessante Ah, não esquece de deixar o like Se por acaso você estiver gostando da série Porque Isso vai ser muito importante Para saber se a série continua ou não O que que é isso aqui? Ovo de criatura, cara Como assim? Ovo de criatura, mano Ovo de criatura Ovos alienígenas A evidência Tá, o oxigênio para, né? Não, para não A evidência sugere Não vou ler isso, não Não vou ler, não Desculpa aí, galera Depois eu vejo isso aqui offline Senão a gente vai perder tempo Cara Onde é que Caraca, velho Aqui O que que é isso? O que que é isso? Sobe E tem um Sei lá Uma pomba gira aqui embaixo Cadê ele? Cadê ele? Agora eu tô assustado Tá ali, ó Caraca Tem mais de um O que que é isso? Quebra pedra Calcário Ah, ele quebrou, mano Cobre é combustível Tá, tá ficando empolgante Tá ficando interessante Vamos aí Vamos explorando mais, cara Vamos aí Vamos atrás de recursos Cadê aquele local que eu tava, velho? Aquela caverna Cara, eu tô com vontade ali Mas eu tô com medo ao mesmo tempo O que que é isso? Tem alguma coisa aqui dentro Fragmento Eu não consigo pegar Eu não consigo pegar Peguei minério aqui Mano, tem um negócio verde lá na frente, velho Tem outra vida aqui embaixo, cara Tem muitas vidas aqui embaixo Meu personagem parece que tá com fome, viu? O que que é isso aqui, ó? Tá brilhando 30 segundos A gente já vai subir Olha, tem umas bolinhas aqui de água Será que eu consigo recuperar a vida Que nem no Sonic? O bicho tá aqui comigo O maluco tá aqui, mano Ah, eu peguei oxigênio, cara Ele aumentou ali o tempo E já tá de noite aqui, velho Será que tem que colocar o personagem pra dormir? Como é que tá o nosso inventário? Já que já tá cheio, já? Quase lá Vamos voltar na nave E aquilo ali, ó Um peixe luminoso Pegar comida aqui Eita, mano Ele pega com a mão, mano Vou ver aqui embaixo Olha, tem outro peixinho aqui, cara Vamos ver se a gente consegue pegar ele pra fazer alimento Vem cá, vem cá, vem cá Boa, querido Cadê nossa nave, hein? Cadê nossa nave? Aqui, ó Guys Família Eu Tô tentando entender ainda do jogo, tá? Vamos fazer alimento O que que é isso? Tá, eu consigo criar alguma coisa, né? Uma bexiga de ar Dispositivos de flutuação de emergência Tá, o meu personagem tá precisando comer alguma coisa Tá Vamos ver isso aqui O que é esse negócio da mão, cara? Muito elegante Vamos fazer isso aqui Pedra de sal Tentos Eu não consigo mais fazer isso Esses recursos Eletrônicos Pessoal Temos aqui Bomba de ar flutuante Dano Eu preciso fazer o... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui Recursos Ferramentas Eu preciso fazer A ferramenta de reparo Silicone Como é que eu faço o silicone? Aqui Eu não sei onde tem isso ainda Bateria Olha aí Eu consigo fazer bateria Eu tenho muito desses itens É, eu consegui fazer a bateria ali Beleza Tem como fazer vidro Tem como fazer titânio A gente vai fazer Porque a gente precisa Eu acredito que a gente vai fazer muito titânio nesse jogo Então vamos fazer muito titânio Já consigo fazer barra de titânio Deixa eu ver se é uma parada aqui Aqui Ferramentas Silicone Eu quero fazer silicone, mano Silicone eu preciso desse bag Nelson ali Que eu não tenho, cara Como é que... Agora a gente precisa comer alguma coisa, né, meu jovem? Vamos comer alguma coisa aí Comeu aí, ó Come mais, come mais Isso O que é isso aqui? Ovo de criatura Ovo não identificado O que a gente faz com esse ovo aqui Não identificado? Tem como colocar no inventário? Tá, tá tudo ok Cara, meu inventário tá cheio, cara Eu preciso de sal Com sal eu consigo fazer um negócio aí Que eu consigo guardar aquilo O que é isso? Metal reutilizável Deixa eu ver se eu consigo usar esse metal aqui Não Deixa eu pegar e soltar ele aqui Deixa eu pegar e soltar o metal aqui Não dá pra equipar Ai, caramba Eu faço o que se eu não quiser o item? Eu pego ele e jogo fora Como? Deixa eu pegar o item aqui Tipo descartar Não descarta? Não descarta o item depois de pegado? Como assim? Tem que sempre craftar as coisas? Eu sempre tenho que vir aqui E mandar Vamos fazer recurso, cara Vamos fazer recurso aí pra liberar espaço Galera, eu consigo criar uma lanterna E um digitalizador Como tá de noite, cara? Eu acho que eu preciso de uma lanterna, mano Com certeza essa lanterna vai se acabando E vamos ver aqui, peraí Vem aqui, lanterna Deixa eu ver se já tá equipado A lanterna já tá lá na parte de baixo Ele já equipa automaticamente, né? Tá, vamos sair Vamos sair Vamos ver se tem mais alguma coisa pra fazer Eu preciso encontrar Olha aí Já vou descendo Já tem um bicho passando As minhas pernas, velho Vou pegar peixe aqui Vou mais Eu vou mais a fundo agora Tanto peixinho diferente ali Tá, a lanterna ela acaba mesmo Por isso que tem bateria Pra poder usar O maluco fica rindo, mano Caraca, tem radiação Nova criatura descoberta Nova criatura descoberta Vamos quebrar aqui, ó Isso aqui é interessante, hein? Dá pra fazer muita coisa com esse minério aí Esse aqui não vou pegar mais Não, isso aqui é diferente Ah, não sei, cara Eu já tô com muito item daquele que Eu peguei muito no início Eu peguei um peixe Vamos chegar perto da nossa nave Tem um bagulho ali na frente Cara Tem alguma coisa aqui, cara Olha o tamanho desse bicho É mais de um É tipo um polvo Gigante, uma lula Sei lá, uma baleia Tem barulho de baleia De baleia Baleia Olha aí, ó Subir Pegar oxigênio Ok Olha isso aí Eu acho que dá pra coletar Alguma coisa em cima dela Mano Eu tô morrendo Por quê? Por quê eu tô morrendo? Foi isso que me atacou? Planta tigre Foi, foi isso que me atacou Tá, vamos coletar alguma coisa aqui Aqui É isso aqui, ó Casco Não, não dá pra pegar Nossa, velho O bicho tem uma Planta que defende ele, velho De invasores Caraca Que bicho esquisito, mano Cara, sabe Tem que salvar Vamos salvar o jogo, galera Vamos salvar o jogo aqui Vai que dá problema Eu acho que não tem save automático, não Então Até porque é modo sobrevivência, né, cara Tem que tá se ligando Tem que salvar o jogo Eu ainda não sei Onde é que tá o material que eu preciso Vamos mergulhar Até porque tem um negócio lá embaixo Tira esse negócio da mão, cara Muito elegante Será que vai ter alguma coisa pra... Eu acho que com certeza Eu tenho um peixe esquisito ali, velho Tá, eu tô a mais de 100 metros Abaixo d'água A gente já começa a usar o oxigênio De maneira mais dificultada Olha, outra planta Planta daquela que me ataca Ih, rapaz Aqui não dá não, hein Aqui não dá não, hein Tá difícil, galera Tá difícil aqui Procurar recursos A gente não sabe onde é que estão os recursos Eu não faço ideia de como é que são os recursos também Ai, meu Deus Não vai dar tempo não Eu morro de uma vez Se o oxigênio acabar Ou vai consumir da minha vida Ok Ali tem uma caverna, parece Hum, preciso beber água Ali tem metal Caverninha agora Meu Deus do céu Sai daqui, satanás de ureia Ai, meu Deus do céu Corre, Berg O bicho aqui tá atacado Tá grosso Vai daqui, infeliz Sai, tô saindo Tô vazando, tô vazando Tô vazando, tô vazando Que que é isso? Não dá pra pegar nada Não dá pra pegar nada Sobe Nosso oxigênio Depois dessa, cara Vou até voltar pra minha nave Sai, bicho Volta pra superfície Mano Que viagem, cara Tem alguma coisa ali, ó Caraca Botou eu pra correr, mano Que deselegante Ah, é da hora, cara É da hora E mesmo em tempo Dá um certo medo, velho Pelo desconhecido Sabe Olha, tem um negócio aqui Pegando tudo aí Pega Ah, inventário toda vida Tá cheio Que coisa sem futuro Dropar, dropar Vamos dropar Ah, tem como dropar aqui Beleza, vamos dropar essas coisas aqui Agora vai Agora vai Boa Era isso que eu queria Que que é isso? Água retorcida Álga retorcida Ó o bicho ali Abriu a boca, velho Não tem como pegar Que que é isso? Boa Boa Peguei um item novo aí Chumbo Essa planta me ataca, né Tem cara Tem cara de semelhante Tá acabando o oxigênio Tá, tamo voltando Tamo voltando Tamo voltando Calma, jovem Pronto Mergulhar de novo Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou explorar só essa caverninha aqui Do jeito que eu tô E vou voltar pra nossa Cápsula Já tá bom Tem coisa aqui em cima ainda É por isso que eu queria voltar Tá bom Tem alguma coisa aqui no canto É um peixinho É ou não é? É Não dá pra pegar tudo não Olha, eu não consigo pegar isso Talvez eu tenha que fazer alguma coisa Pra cortar Pra poder pegar Tá, vamos voltar lá pra nossa nave Beber água, né E se eu tiver como, né Minha querida Se eu tiver aqui material pra beber água Tem água aqui Tá, vamos ter que fazer alguma coisa Vamos fazer alimento aqui Bora aí, faz alimento Não tem como Tô liberando espaço Tá, deixa eu ver se eu já tenho espaço suficiente Pra beber água aqui Cadê a água? Cadê a água? Poxa, mano Poxa, mano Você tá me tirando, velho Eu tô tentando pegar um bagulho ali Não consigo, mano Coloquei foi vida Ah, eu peguei vida Pra poder dar espaço Pra isso aqui Pra poder beber a água aqui agora Senão, já era Bebendo Vou beber mais água Pegar mais água aqui Deixar já completo Não tão completo Bom, vamos fazer o que tiver de fazer aqui E chega por hoje Eu não consigo fazer o Ai, cara Tá complicado isso aqui, mano E a água? Se eu quisesse fazer a água Eu não conseguiria fazer a água Isso é Ah Ah Eu preciso desse bicho aí Eu preciso desse bicho ali Eletrônicos Fio de cobre Certo Vidro Barra de titânio Não Eu não vou criar uma barra de titânio ainda, não Porque eu não vi nada Tem um cano Bomba de ar Disponível Tá, eu Tem muita coisa pra se Esse jogo é jogo pra mais de hora de gameplay É jogo pra você passar 10 horas jogando Pra poder começar a entender assim Como é que é Bom, galera Esse aqui é o início de Subnautica O jogão Aparentemente tem muita coisa pra gente se aprender Muita coisa pra se fazer aqui Aviso Teste de circuito Circuito Secundário Offline Rádio Transmissão de sinal Dispositivo Tá tudo quebrado Meu Deus do céu Bom, galera Então é isso aí Eu vou fechando o vídeo por aqui Se por acaso vocês gostarem da série A gente continua Ou então a gente só fica nessa E vamos tocar a bola pra outro jogo Beleza Show Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu Falou Falou